SBT e você está no ar, uma excelente tarde pra você, espero que esteja tudo bem com a sua família, chegamos e hoje vamos falar do que? Dos nossos cabelos, é verdade, olha só. Gente, o cuidado com os cabelos sempre foi uma das principais preocupações de nós mulheres e também de muitos homens, né? A gente quer trabalhar, a gente quer estudar, cuidar dos nossos filhos, namorar, quanta coisa boa tem nessa vida, né? Quantas tarefas cabem nas rotinas das mulheres modernas, mas é claro que a gente sempre arranja um tempinho a mais pra cuidar das coisas que a gente gosta de fazer, especialmente se for alguma coisa prazerosa, como ver um livro, ler um livro gostoso, assistir uma série divertida na TV ou então conseguir ter cabelos sedosos e bonitos todos os dias. Afinal de contas, como é gostoso, né? Quando a gente passa a mão assim no nosso cabelo e tem um toque gostoso, suave, cabelo sempre cheirosinho, né? A gente se sente bem, é gostoso, não é verdade? Fica pra lá de agradável isso, olha. Mas pra que isso aconteça, tem que acordar todo dia e perder um tempinho, não é? Mas você sabe, a gente não quer acordar às 6 horas da manhã pra fazer escova todo dia, né? A gente tem que ser prático. Então, vamos falar sobre eles, os produtos e os truques pra deixar os cabelos lindos todos os dias. Então, se você tem alguma dúvida sobre as cores que estão na moda, coleção aí, outono e inverno dos produtos, não é? Ó, que você tá vendo aí hoje em dia, como a gente vai fazer pra hidratar em casa, qual química usar, a gente vai falar sobre tudo isso. E é lógico, tem sorteio de produto aqui no SBT em Você. Então, você tá ligadinho, ó, meio dia e quatro, estamos ao vivo, tem sorteio de produto pra você que tá assistindo SBT em Você. Então, já fica ligadinho, já anota o WhatsApp, já fica olhando o programa, daqui a pouco eu vou te falar como é que você faz pra participar, ok? Mas antes de falar dos cabelos, hoje, como toda boa quinta-feira, a gente vai conferir a quinta batalha dos truques do Quintal Food Park. Hoje, quem vai competir é X-Picanha e também Texas Burger. Quem será que vai ganhar? Vamos ver agora. Nós temos aqui desde julho do ano passado, de 2016, nós retornamos com o food truck. E eu já tinha dez anos atrás. Hoje chama The Sister X-Picanha. O cardápio, na verdade, eu tinha parte do X-Picanha e alguns lanches que a gente colocou novos no cardápio, né? Porque na época que eu tinha, não tinha, não era moda hambúrguer. E agora, como voltou, né? E a moda é hambúrguer artesanal, aí nós resolvemos colocar os hambúrgueres. Só que eu não queria o artesanal pequeno e alto. Eu queria ele maior, entendeu? Que é um lanche maior mesmo. Não queria um lanche tão pequeno. Eu queria voltar o que eu tinha. Foi por isso que aí nós elaboramos algumas coisas diferentes. Nossa expectativa é de vencer, né? E chamamos amigos, recrutamos bastante gente pra essa batalha. O X-Picanha não são duas irmãs apenas. São três irmãs, é isso? Isso, isso. Três. Adriana Dias, Luciana Dias, Ana Paula Dias. As The Sisters. The Sisters. E qualidade garantida no lanche? Total. Podem vir pra cá. Tradição. Já era na Coronel, agora estamos prestigiando aqui o quintal. Venham, venham comer com a gente. Família X-Picanha sempre trazendo qualidade, produtos bons, boa companhia, um ambiente agradável. Olha lá a Paulinha tá lá escondida também. Todo mundo ali. Agora me conte uma coisa. Aqui é neutra, mas você vai me dizer. Vale a pena? O lanche é gostoso mesmo? Não, com certeza. Aqui o sabor é indescritível. Venha conhecer, vocês vão gostar. Qual o lanche é o mais gostoso que você indica? O italiano. O italiano pra mim é o perfeito. Verdade? Verdade. Por que ele é tão bom assim? Eu acredito que o hambúrguer é super saboroso e... Aí sempre tem aquele tempero... Sabe aquela surpresinha que a gente tem no final? É indescritível. Gostinho de quero mais. Muito mais. Tá vendo essa galera aqui? Deixa eu perguntar, porque eles estavam todos no X-Picanha, comeram e estão levando pra casa? Com certeza. É o melhor lanche de Rio Preto. É família que veio prestigiar, são amigos. Como que vocês vieram aqui e por quê? Família e amigos. É o melhor lanche, a gente sempre vem, sempre quando pode e não tem lanche melhor. É sempre aqui. Pra encontrar a família, encontrar os amigos, sempre aqui. Nossa, gostei de ver. E o que vocês estão levando ali? É pra comer amanhã? Ou é aquilo que é muito grande e não deu pra comer tudo? Como que é? Tá levando pra quem não pode vir. Amei o local. O local é a primeira vez que eu tô vindo aqui, nessa parte de truck. Muito interessante. Adorei a ideia. Criativo. O que ele tem de tão bom? Ah, é o sabor, é o carisma, o carinho que eles fazem pelo lanche. A qualidade dos produtos também vale muito a pena. Eu, junto com o Juliano, meu sócio, a gente tava querendo fazer uma empreitada nova na vida e decidimos fazer um food truck. E nesse food truck, a gente queria fazer de hambúrguer, de lanche. A gente tava procurando alguma especialidade pra poder fazer esse lanche. Então, como os meus parentes, parentes do Juliano, tem conhecimento com o Texas, a gente decidiu usar a culinária de lá. Aí usar, puxar bastante pro barbecue, pra carne grelhada, que é bem típico lá dos Estados Unidos. Então, por isso que veio o Texas, veio tudo a culinária de lá. Graças a Deus, já estamos aqui, já desde a inauguração do quintal, já vai fazer quase 10 meses. E já estamos com duas unidades também. Expandimos aqui, fizemos uma outra unidade que faz evento, que faz festas. E também tem algum ponto que a gente para na cidade pra poder agitar a turma aí e conhecer os nossos produtos. A gente tem a confiança de poder e querer ganhar. Embora o nosso rival, o nosso, na verdade, mais amigo do que rival, eles também são muito bons. Mas vamos torcer. Eu estou torcendo pra mim, viu, gente? É pra mim que eu estou torcendo. Leandro, você é fornecedor dos dois lanches que estão na disputa hoje. É uma disputa complicada? Eu sei que você tem que ser neutro, mas é difícil? É muito difícil, porque os dois lanches são maravilhosos. Então, não tem como. O bom é que daí eu já como um de cada, né? Eu trago a família, eu como um, minha esposa come outro e... Você vai do lado de lá, vem do lado de cá, sempre tem que visitar os dois. Tem que passar nos dois, não tem como. Ou seja, vai ser uma batalha complicada. Complicadíssima, mas muito saborosa, né? Demais e cheirosa, demais. O cheiro desse lanche é ótimo, dos dois. Dos dois, com certeza. Maria Luísa, conta pra mim. Você já provou por outras vezes o lanche do Texas e hoje você comeu a batata. Vale a pena, é gostoso? O que você achou? Eu achei que a batata é muito sequinha, realmente vale a pena. E não é como as outras, sabe? Ela tem todo um tempero mais gostoso, o lanche tem um gostinho de hortelã. Eu achei bem gostoso. Vale a pena, o sabor é gostoso? Realmente vale a pena. Recomenda pras outras pessoas? Recomendo, recomendo muito. Muito bom. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É batata, batata, sanduíche, sanduíche, hambúrguer, hambúrguer. Gostuzura o tempo todo. É muito gostuzura. Eu fico ansiosa. Eles ficam mais ansiosos que eu. Mas nesta noite, última batalha da primeira etapa. E o vencedor dessa primeira fase foi... Mãozinhas, mãozinhas, mãozinhas. X-Bicanha! Mãozinha! 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 É isso aí, parabéns X Picanha, parabéns aos competidores da batalha. Mas a gente sabe que não existe vencedor quando o quesito é qualidade, pois todos lá são muito bons. E é lógico que tem promoção imperdível para hoje, deu vontade de ir lá comer um lanche, participar aí o seu truck preferido. Então você faz o seguinte, você vai lá hoje e participa, porque só hoje você compra um produto e ganha outro no igual, igual mesmo produto no mesmo valor. Então você vai fazer assim, consultar o truck participante somente hoje, corre lá no quintal. Lembrando que para participar você tem que falar a palavra-chave que hoje é Horta do Quintal. Anotou aí? Horta do Quintal. Vá no seu truck favorito e fale a palavra-chave do dia, que é Horta do Quintal, e aproveite. Compre um produto e ganhe outro do mesmo valor. Essa super promoção é válida somente para hoje no Quintal Food Park e nos trucks participantes. Deu vontade? Corre lá hoje à noite que vale muito a pena. E agora tem o Momento Saúde e Cap aqui no SBT e você, e essa semana está demais. Traz 10 mil reais no primeiro prêmio, mais 10 mil reais no segundo prêmio, mais 10 mil reais no terceiro prêmio. E no quarto e grande prêmio, gente, olha só que carrão, hein? Uma BMW 320i Sport. E ainda você tem mais 10 chances de ganhar com os giros da sorte, que são 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. O sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior no próximo domingo, dia 30, às 10 horas da manhã. Para concorrer é o seguinte, super fácil, é só você comprar esse certificado aqui que está na minha mão. É um certificado de contribuição que custa só 10 reais e você ainda estará ajudando o Hospital de Câncer de Barretos. Então, presta atenção, você de São José do Rio Preto e toda a região, são quatro grandes prêmios, mais os giros da sorte, com o sorteio dia 30 agora. Então, você tem que comprar o seu certificado no valor de 10 reais, faça o bem, concorra a todos os prêmios que eu te falei e eu estou torcendo por você. É o Saúde Cap, aproveite. Vamos lá para um rápido intervalo, porque depois a gente volta para falar dos cabelos, que é o tema de hoje. Tem sorteio de produto no SBT e você, então eu quero você ligadinho até o final do programa, combinado? Então, não saia daí, que é rapidinho e eu já volto. Estamos de volta com o SBT e você, e olha, você que estava aí agora em casa e acompanhou o Nana Nenê aí, né, no comercial, com o nosso super apresentador, Mário Bros, que está na casa, olha, há muito tempo, hoje é aniversário dele. Então, Mário, você sabe que eu adoro você como pessoa e também como apresentador, então, ó, um beijo grande para você nesse dia de hoje, em todos os outros, parabéns, muita saúde, muitas felicidades, ok? Sinta-se abraçado, meus parabéns aí, que chegue até Araçatuba para você, tá bom? E agora eu quero falar da sua internet. Você já conhece aí os planos Vivo Família? Agora você tem muito mais internet e pode compartilhar com toda a sua família com o plano Vivo Família 6GB. Você tem 6GB de internet 4G com a velocidade da Vivo, ligações ilimitadas para qualquer Vivo, 500 minutos locais para outras operadoras e mais um dependente grátis, olha que legal, isso mesmo. Você pode compartilhar a internet do seu plano com mais alguém sem pagar nada mais por isso e ainda gerenciar a sua conta pelo aplicativo Meu Vivo. Tudo isso que eu te falei por apenas R$ 249,99 por mês. Tá esperando o que para ser vivo? Você vai fazer assim, você vai passar na loja de atendimento vivo, Speedcar, na rua Voluntários de São Paulo, 3235, ao lado do fórum, aqui em São José do Rio Preto, ou se você estiver em Aracatuba, na rua Carlos Gomes, 134, e vai conhecer essas e outras ofertas. Combinado? O que não pode é passar nervoso com a sua internet. Já foi esse tempo, ok? Vai para Vivo que você vai fazer um grande negócio. Aproveite. E bom, vamos começar o programa de hoje. Vamos falar dos cabelos. Eu já estou com os meus convidados aqui. Luiz Medeiros, ele é empresário e veio representar a marca Fiorense e também a Renata Pires, que é visagista. E a gente vai saber tudo, tirar todas as dúvidas hoje, porque afinal de contas, o cabelo faz parte da nossa vida. Homens e mulheres nos dias de hoje, né? Tudo bom, Renata? Bem-vinda, querida. Tudo bem, obrigada. Tudo bom, Luiz? Seja muito bem-vindo ao SBT e você. Muito obrigado a você. Então, hoje os homens e as mulheres andam muito preocupados com os cabelos, né? Não só hoje, sempre foi assim, né, Renata? Porque o cabelo faz parte da nossa vida. E como é gostoso quando a gente acorda, assim, e olha para o cabelo e fala, ai, hoje ele está do jeito que eu gosto, ele está me obedecendo, eu não vou ter que brigar com ele logo cedo, né? Já ajuda, já faz um bem danado para a gente no dia a dia. Com certeza, acho que o nosso contato maior com a nossa imagem é com o nosso rosto, né? E o cabelo é a moldura do rosto. Então, a gente olha para o espelho, a primeira coisa que a gente quer ver é se o cabelo está ok, né? E com a inserção de mais produtos para os homens, né, ficou mais fácil para eles também, né? Então, eles estão tomando mais cuidado, se preocupando mais também com os cabelos. E Luiz, que bom que a tecnologia está avançando cada vez mais para ajudar a gente nisso, né? Porque antigamente a gente tinha que fazer milagre só ali com as nossas mãos. Era água mesmo, tinha que molhar, passar alguma coisa, só tinha gel, né, antigamente para passar no cabelo. Hoje em dia não, né? Tem um produto determinado para cada tipo de cabelo e a gente pode e deve usá-los, né? Sim, hoje a tecnologia, né, as próprias fornecedoras de matérias-primas avançaram muito no sistema de tratamento para cada tipo de cabelo. Então, hoje é muito fácil você recuperar um cabelo danificado, um cabelo ressecado em pouco tempo, né? Acabou aquela época que você precisava estar usando fonte de calor, precisava estar usando toucas, né? Hoje você consegue aí um tratamento bastante eficaz com produtos de alta tecnologia. Ótimo, né? Porque muita gente hoje em dia, a maioria das pessoas, né, tinge o cabelo, muita gente alisa o cabelo. E quer queira, quer não, faz uma chapinha, né, faz o Miracur. Isso tudo agride bastante, né? Não tem jeito, né? Uma química em cima da outra, a gente quer mudar toda hora, né? Faz uma coloração, daí logo em cima já quer fazer outra coisa. E tudo isso judia um pouquinho, né, do cabelo. Então, quer dizer, tem que ter uma manutenção, mesmo que seja em casa ou num profissional, para que o cabelo aguente tudo isso, né, Luiz? É, com certeza, né? Há 20 anos atrás, por exemplo, acho que 10, 20% da população fazia uso de alguma química no cabelo, né? Hoje é difícil você encontrar alguma mulher, aí, ou até próprio homem, que não tinge o cabelo, que não faça uma mecha. Então, é muito interessante que se trate desse cabelo, né? Porque são químicas que acabam agredindo a fibra. E hoje tem inúmeros produtos para você tratar desse cabelo, ter um cabelo quimicamente tratado e de uma forma bastante saudável. Muito bem. E nós fomos até as ruas, saber quais são as dúvidas, né, das pessoas a respeito dos cabelos. E o Luiz vai ajudar a gente hoje, né, Luiz? Com certeza. A primeira pergunta é da Gina. Vamos lá. Eu gostaria de saber se existe algum produto que não vá formol para eu alisar meu cabelo? Hum, algum produto sem formol para alisar o cabelo. Existe, Luiz? Hoje, se você analisar, né, a maioria das pessoas querem os cabelos lisos, né? Então, muita gente prefere não fazer uso do formol. Existem várias químicas que você pode estar alisando o cabelo. Mas o mais indicado aí no caso da... Gina. Da Gina, pelo que eu analisei aqui, seria um produto à base de ácido glioxílico. Porque ela já tem alguma química no cabelo, então ela poderia usar algum outro tipo de química que não seria compatível com o que ela tem no cabelo. Então, o ácido glioxílico seria o mais indicado no caso dela. Pode haver aí na aplicação algum desbotamento, alguma perda de cor, mas isso aí ela corrige depois com uma coloração. O formol a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Tem que tomar um certo cuidado, porque uma que não é liberado pela Anvisa, e até para o próprio profissional, para o próprio cabelo, pode vir a causar algum dano, alguns danos com o tempo. Legal. Esse bloco aqui a gente separou aí para tirar as dúvidas. E olha, como a gente falou dos homens, está aí o Felipe agora. Ele tem uma dúvida para dividir com a gente. Eu queria saber que tipo de shampoo eu poderia passar no meu cabelo, porque ele é muito oleoso. Cabelo oleoso do Felipe. Será que os homens têm cabelo oleoso porque às vezes eles lavam demais e ficam esfregando muito, ou não? Não tem nada a ver? Não. A oleosidade, na verdade, é uma coisa natural. Geralmente, você tem a pele oleosa, você tem a raiz do cabelo oleosa, e isso não se resolve. Isso se controla. Então, existem shampoos específicos para cabelos oleosos. Então, ele vai na loja de cosméticos ou numa própria farmácia de manipulação e pede um shampoo específico para o couro cabeludo oleoso. E o importante também, Mira, é que quando se tem o cabelo oleoso, que se lave o cabelo todo dia. Porque se você intercalar, lavar aí duas, três vezes por semana, a oleosidade se intensifica mais. Isso pode causar até um problema de caspa, de queda de cabelo. Mas existem, sim, vários produtos específicos para cabelos oleosos, né? Não significa ser usar um produto para raiz oleosa que vai ressecar o cabelo dele. Ele tem que tratar a oleosidade realmente que tem na raiz do cabelo. E falando nos homens, Rê, eles fazem a parte do visagismo? Vamos dar uma explicadinha o teu trabalho com as cores que você trouxe. Isso serve para os homens e para as mulheres também? Sim, serve para homens e para mulheres, para quem tiver interesse em cuidar da aparência e passar uma imagem adequada ao que ele deseja, né? Então, no visagismo, a gente faz a análise do rosto para indicar um corte de cabelo, uma coloração junto com a colorimetria. A gente tenta entender qual que é a temperatura de pele da pessoa para indicar qual a melhor coloração e também o formato do rosto para indicar um corte de cabelo. Não só pela questão estética, né? Mas também pela questão temperamental, comportamental. Então, dependendo... Eu não sei se você percebe, mas toda vez que a gente passar por uma mudança na vida, a primeira coisa que a gente faz é o cabeleireiro. A gente quer mudar o cabelo, a gente quer... Não, tô de namorado, separou. A primeira coisa que a mulher faz é marcar um corte de cabelo, né? Emprego novo, emprego novo, sei lá, quando tem filho também. Qual que é a mudança de fase na vida da gente, a gente procura mudar o cabelo, né? E o cabelo, assim como a roupa, que eu já comentei aqui em outros programas, que quando a gente tá com uma roupa de gala ou quando a gente tá com uma roupa esportiva, a gente se comporta de forma diferente. E o cabelo, o corte do nosso cabelo também tem esse poder. Ele muda um pouco a nossa atitude também. Então, às vezes, se eu quero ficar uma pessoa mais dinâmica, mais ativa, então eu posso fazer um corte de cabelo que me ajude a ficar assim. Olha que bacana! Como também, se eu sou muito agitada, muito dinâmica e quero dar uma acalmada, também existe um corte de cabelo mais adequado para o seu tipo de rosto que vai te ajudar nisso, né? É por isso que a gente sempre vai para o cabeleireiro quando precisa mudar. Os cabeleireiros são nossos psicólogos também, né? A Alex Santana sabe do que eu tô falando. Vamos lá, agora é a Franciele que vai falar com a gente. Olha, eu tenho tintura, eu fiz mechas recentemente, eu queria saber se é algum shampoo ou um produto específico para o meu tipo de cabelo. Pois é, um shampoo para cabelo loiro. É, se percebe que ela tem um cabelo fino, naturalmente fino, e ela tem dois tipos de química nesse cabelo. Ela tinge o cabelo e faz mechas. Então, consequentemente, é um cabelo que sofre um pouco mais de dano por ser fino e por ter dois tipos de química no cabelo. O ideal é que ela vá a um profissional, faça uma análise no cabelo dela e ela tenha aí um produto que vai reconstruir a fibra. Porque quando se faz uma química como uma descloração, se perde muita massa no cabelo. Esse cabelo acaba afinando. Então, o ideal é que tenha um produto que tenha uma concentração alta de proteínas e de aminoácidos para recompor aquela massa que ela perdeu. O ideal seria isso ser feito num salão de cabeleireiro. Nós temos a linha SOS, que é espetacular para fazer esse tipo de reposição da fibra do cabelo, que foi perdida com os processos químicos que ela fez. E, realmente, ela tem um cabelo um pouco fino, né? Então, ela precisa de um tratamento um pouco mais intensivo nesse fio de cabelo. E, aliás, fica muito bonito um cabelo tingido como o dela, né? Loido e com umas mechas contrastando, fazendo um contraste. Fica muito bonito mesmo. Mas tem que cuidar. Tem que cuidar, né? Quanto mais mexe, mais tem que cuidar. Tem que cuidar. Pois é. Uma perguntinha aqui. Boa tarde, Mira. Me chamo Tatiane. Gostaria de saber se dormir com o cabelo molhado faz mal para o cabelo. Sabe me dizer isso, Luiz? Não é legal, não. Não é legal você dormir com o cabelo molhado. Pode ter algum tipo de fungo que possa ser criado pela umidade do cabelo. Isso pode causar algum tipo de queda de cabelo. Não é indicado de forma alguma você dormir com o cabelo molhado. Muito bem. Pode ter algum tipo de problema, sim. Então, não, 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 não. Mira, estou almoçando e assistindo o seu programa. Eu amo. Raquel Gerassatuba. Raquel, beijo para você. Todo mundo participando do programa. Vamos lá para mais uma pergunta. Agora é a Heloísa. Eu queria saber se tem alguma dica para o cabelo crescer mais rápido. Ai, ai, ai. Ela quer que o cabelo cresça mais rápido. Todo mundo quer, né? Antigamente falavam que passava babosa, fazia touca com grambos. Um monte de simpatia para fazer o cabelo crescer. Claro, lavar com água de coco. Lavar com água de coco? Já me disseram essa dica. Puxar cabelo de grávida, não é? Não tem isso? Puxar cabelo de grávida, cresce. É, tem um monte de simpatia. É tudo mito. Na verdade, tem um monte de simpatia aí que o pessoal costuma dizer. Mas isso aí acho que vem muito de dentro para fora, né? A pessoa precisa estar com uma alimentação em dia, precisa ter uma alimentação balanceada, que vai ajudar também no fortalecimento da fibra. Mas existem sim. Existem alguns produtos hoje que você usa no couro cabeludo, que você massageia. Por exemplo, existe a biotina, que é um dos ativos que foram lançados recentemente. É que existem estudos que comprovam que ajuda no crescimento do cabelo. Então, procura um champuzinho, aí um condicionador que contém esse ativo. Biotina. Biotina. Olha que bacana. Ele ajuda no crescimento do cabelo. E o ideal também é que se você tiver aquele tipo de escova raquete, toda noite antes de você dormir, você penteia de um lado para o outro. Com isso, você vai estar ativando a circulação e ajuda um pouco no crescimento do cabelo. Olha, bom dia. Então, você tem hoje aí, além de alguns ativos, você pode usar dessa técnica também que vai estar te ajudando no crescimento da fibra. Tá vendo, Heloísa? Então, anota aí que biotina vai fazer parte agora da sua rotina. O terremoto, tá vendo só? Agora é a Luciana que tem uma pergunta para a gente. Eu queria saber uma hidratação para mim fazer na minha casa, onde eu não gaste muito dinheiro e que seja boa. Porque hoje a gente vai nas lojas, eles indicam para a gente os produtos mais caros. Mas nem sempre o que é mais caro é o melhor. Tem razão. Nem sempre o que é mais caro é melhor. É isso mesmo. Alguma hidratação que ela possa fazer em casa é que ela não gaste tanto. E aí, Luiz? O ideal, eu sempre falo, é que análise de um bom profissional é sempre importante. E que se essa análise, algum profissional possa indicar algum produto para ela, que ela possa estar fazendo em casa. Temos aí produtos em linha, específico, para tratamento em casa. Existem alguns produtos, por exemplo, que age no cabelo em 5 minutos, que age no cabelo em 3 minutos. Ela pode estar adquirindo esse tipo de produto, é um SOS capilar, uma UTI capilar, que em casa ela vai estar fazendo uso desse produto com um custo menor e vai estar tendo um resultado bastante eficaz no tratamento do seu cabelo. Perfeito. Alguma hidratação mais intensiva no caso. Mais intensiva no caso. Perfeito. Com mais concentração aí de proteínas e aminoácidos. Porque hoje nós temos, Mira, proteínas e aminoácidos que nós chamamos de baixo peso molecular. Certo. Então, ela tem uma facilidade maior de penetração no cortex do cabelo, que é onde se desgasta com os tratamentos químicos. Então, se ela fizer uso de um produto que tenha uma concentração de proteínas e aminoácidos de baixo peso molecular, ela pode estar fazendo esse tratamento em casa, que ela vai ter o resultado, sim. Muito bem. Está vendo? Só coisa boa. Agora é a Andrea. Eu gostaria de saber a partir de quantos anos a criança pode passar tintura no cabelo. Opa! Tintura no cabelo da criança. E aí, hein? Meu Deus. Tem tanta criança já que eu vejo, às vezes, com umas mexinhas. Para falar a verdade, eu tenho dó, porque tem uma vida inteira para atingir o cabelo, né? Minha opinião. E aí, hein? Qual a sua opinião sobre isso, Luiz? É uma pergunta um pouco complexa, porque hoje se vê crianças aí com nove anos de idade com mexas no cabelo, com as pontas do cabelo, principalmente essa tendência de cabelos com cores diferentes, de cores azul, de cores... Lilás. Lilás. Lilás, verde. Todos os desenhos, né? Então, assim, elas querem, elas veem e elas querem. Então, não existe uma idade. O Ministério da Saúde, ele tem aí uma idade que seja a partir de 12 anos que se faça uso de alguma química no cabelo. Mas as coisas estão tão avançadas, né? Não é recomendado, vamos dizer assim. Não é recomendado. Seria a partir dos 12 anos. 12 anos, né? Cabelo tão natural, né? Isso é uma recomendação do Ministério da Saúde. Mas, cabe a cada mãe deixar o filho fazer uso. Principalmente a mãe que já sabe o que judia do cabelo. Porque se a gente não cuidar, judia mesmo, né, Renata? Ah, judia, né? Eu falo que você usar qualquer tipo de química no seu cabelo, vai precisar sempre de um cuidado especial, né? Às vezes a gente que é adulto, né, descuida um pouco, mas... E fica difícil pra criança, né? Justamente isso. A criança ter esse cuidado, ter a noção desse cuidado, fica um pouco mais difícil, né? Com certeza. E agora, a última pergunta é da nossa querida Tati. Bom, Mira, como o assunto é cabelo, eu também tenho uma dúvida para o especialista que está aí com você. A situação é a seguinte, meu cabelinho encaracolado, tá loirinho, e eu quero saber qual shampoo correto que eu devo usar. Eu devo procurar algum que tenha especificação para cabelos cacheados, ou qualquer shampoo já vai deixar ele todo poderoso assim? Cabelo afro e descolorido. E aí, Luiz? Ô, Tati, parabéns, teu cabelo está muito bonito, tá? É uma tendência hoje que nós temos aí de cabelos cacheados, né? Está tendo uma tendência muito alta sobre esse tipo de cabelo. E o cabelo dela, você vê que tem umas mechas nas pontas. É um cabelo cacheado, naturalmente, que tem umas mechas nas pontas. Existem hoje muitas linhas, muitas empresas que lançaram produtos específicos para esse tipo de cabelo, que são linhas para cabelos cacheados. O ideal é que se use um produto específico para cabelos com cachos. Até gostaria de falar que nós estamos até lançando aí na nossa linha um condicionador que limpa o cabelo. Porque se você pegar um shampoo, ele tem uma concentração muito grande de tensoativos, que são os ativos que vai fazer a limpeza do fio. Então, um condicionador que tenha poder de limpeza, principalmente para esse tipo de cabelo igual ao da Tati. Ele vai ter uma agressão, é, ele vai ter uma agressão muito menor por ele não ter tensoativos em sua concentração. E o ideal também é que use um produto que tenha bastante concentração de óleos. Porque se você pega um cabelo liso, por exemplo, a própria oleosidade natural do couro cabeludo, ela vai para as pontas. E essa oleosidade ajuda no tratamento. Um cabelo ondulado, a dificuldade da oleosidade natural ir para as pontas, por ele ser ondulado, é maior. Então, pega, use uma linha aí para cabelos cacheados, que contenha uma concentração alta de óleos. Hoje, é, se usa muito o óleo de abacate para cabelos, é, na composição de produtos para cabelos cacheados. Muito bem. Ele tem uma concentração de carga graxa muito grande e vai ajudar bastante esse tipo de cabelo. Perfeito. E você aí de casa, é só participar através do nosso WhatsApp, que você pode ganhar um kit para o seu cabelo. Olha só, três pessoas vão ser as sortudas de hoje. Então, participe, anote aí o WhatsApp. Um rápido intervalo e a gente já volta. Estamos de volta hoje falando sobre os cabelos. E a Renata vai mostrar para a gente agora como que a gente descobre o tom certo aí, né? Dependendo da nossa pele, para acertar também no tom do cabelo. É isso, Rê? Exatamente. A gente precisa saber qual que é a temperatura da nossa pele, se a nossa temperatura de pele é quente, fria ou até mesmo neutra, para saber a coloração. Se a coloração também vai ter um fundo mais quente ou um fundo mais frio. Sabe aquele efeito que a gente olha, uma coloração, acha lindo, mas quando coloca na gente, a gente fica com o rosto meio apagado ou até mesmo meio amarelado. Fica bom na amiga, mas não fica bom na gente. Exatamente. Então, o mais importante é você descobrir o tom da sua pele, né? A temperatura da sua pele. E aí é uma parte da colorimetria onde a gente usa esses tecidos, né? E vai comparando qual o efeito dessa cor que reflete no seu rosto. Então, através dessa análise, a gente consegue descobrir qual coloração que vai ficar melhor no nosso cabelo com a nossa pele, né? Que interessante, né? Então, além de saber as tendências, é importante se conhecer também, para saber qual tendência usar. Olha, é isso aí. Vamos ver então os famosos aí, né? Para ver se elas acertaram ou erraram, né? O tom ruiva loira, esse mesclado aí. Antigamente, a gente falava que era uma água de salsicha um pouco mais forte, mas hoje em dia está super em alta, né? É lindíssima, olha. Muito bonita. É uma cor que vai ser usada mais para as estações de primavera e verão, né? A gente começa a ter um outro tom de ruivo para o inverno, um brotão de inverno. E a gente vê que é uma cor bastante alaranjada. Então, é uma cor bem quente, né? É preciso que a pessoa tenha uma temperatura de pele quente, senão ela vai ficar apagada, não vai realçar na pele dela, né? E é uma maneira de você não ser loira, mas ser loira, né? Sim, sim. Está crescendo bastante a tendência pelo ruivo. Estamos saindo um pouco do loiro dourado, que se usava muito, né? Para ir para um loiro ruivo. Lindo, lindo, lindo. Muito bonito. Muito bonito. Próximo, pode mudar. Ah, olha aí que a gente estava falando com o Luiz, né? O efeito colorido, né? Que todas as crianças aí estão querendo as pontinhas. Está usando bastante, mas também tem que saber fazer, né, Rê? Exatamente. Porque senão fica muito feio, né, gente? Vamos combinar que a gente está vendo umas coisas na rua aí também, que nossa senhora, né? Olha aí, mais um efeito. Esse é maravilhoso, né? Olha que coisa linda. Mas e aí, Rê? Você acha que isso é modinha? Vai passar? Qual a tua opinião? Eu acho que isso é um estilo. Na verdade, a primeira pessoa tem que ter um estilo e tem que ter um estilo de vida que deixe ela usar, que permita ela usar. Porque algumas profissões, inclusive, não vai permitir que a pessoa tenha o cabelo colorido. Então é preciso que você tome bastante cuidado quando for fazer essa opção. Ou aproveite o seu tempo de férias, né, para deixar o cabelo um pouco diferente. É super bonito, é super jovem também, né? Então, isso tem que tomar um pouco de cuidado para ver se você não vai ficar com uma imagem, uma aparência um pouco infantil demais para a sua idade, né? A não ser realmente que a sua profissão permita ou até exija que você, né, seja assim fashion. Aproveite, né? Exatamente. Mas é muito bonito. Deve judiar um pouquinho do cabelo. Depois eu vou perguntar para o Luiz aí. Mas vamos ver. É, tem que tomar mais cuidados. O loiro natural, que é o loiro loiro que nunca sai de moda, tá aí? Ele permanece? Permanece, né? E esse loiro natural é muito utilizado através das mechas, né, mais fininhas, né? Há uns 5, 6 anos atrás a gente via uma tendência de mechas mais grossas, né? Então a gente consegue chegar no loiro mais natural com mechas mais fininhas e com um fundo de cor de cabelo diferente também, né? Para dar essa sensação de natural. E aí, novamente, o loiro natural, ele é meio perolado. Então é bom para... É um loiro que dá para tanto temperatura de peles quentes quanto temperatura de peles frias, né? Quando a gente vai mais, que a gente acho que vai falar aqui do loiro mais platinado ou do loiro mais dourado, é preciso que você conheça a temperatura da sua pele para que ele realce a sua beleza. Esse loiro aqui não é aquele loiro que deixa a pessoa apagada, né? Exato. Ele está um loiro mais neutro, então dá para usar tanto uma temperatura de pele mais fria ou uma temperatura de pele quente. Show. Pode passar. Aí, o platinado. Platinado já tem que tomar um certo cuidado. Tem. Quando a gente vai para cores que tem um fundo de cor mais azulado ou mais rosado, que no caso é esse loiro platinado, que é meio prateado mesmo, né? Por isso o nome platinado. É preferível que use em pessoas de pele de temperatura fria, porque se ela tem uma temperatura de pele quente, ou seja, ela tem uma pele mais dourada, mais amarelada, se ela coloca um cabelo muito branco, vai apagar. Então vai dar aquela... Sabe aquele aspecto de que está meio doente? Meio abatida? Então vai acontecer isso. Então o loiro platinado é preferível para pessoas de temperatura de pele mais fria, né? Não é todo mundo que fica bem no platinado, gente. Vamos deixar claro. Às vezes você está achando que você está abafando, cuidado. Exato. E esse daqui, tipo, exige um cuidado intenso diário nesse cabelo, né? Porque como foi falado, ele deixa o fio bem mais fino, né? Então precisa de cuidados mesmo. Show. Castanho iluminado, lindo. Lindo. Isso é muito bom, essa questão do iluminado, a gente percebe que é assim, é você pegar a sua coloração natural e deixar ela uns dois, três tons mais claros, né? Então é só você descolorir o cabelo sem necessariamente virar loira, né? Só deixar um castanho mais claro. Então acho que qualquer pessoa pode fazer sem se preocupar tanto com a temperatura de pele, né? Você manter a cor que você já tem, só que em tons mais claros. E quando a gente começa a querer ficar loira, é assim, foi assim que eu comecei, depois eu voltei e fiquei morena de novo, né? Você começa a iluminar, quando você vê, você está loira, né? Exato. Ok, tem mais o castanho caramelado, que é também a última moda. Exato, aí já é mais para uma temperatura de pele mais quente, que a gente consegue ver que o caramelado, ele tem um fundo mais marrom, mais dourado. Então é interessante que a pessoa tenha uma temperatura de pele mais quente também. O que a gente consegue ver com isso é que a tendência está tendendo todo mundo, né? Todos os tipos de estilo e de gosto também, o que é muito bacana. Muito bem. E aí a morena iluminada, iluminadíssima. Novamente. Então a gente vê também nesse iluminado que foi, talvez, matizado com um tom mais dourado, né? Então também precisa que a pessoa tenha essa pele mais dourada também, mais amarela, para ficar legal. Mas novamente volta naquela questão, que independente disso, se você só é clarear o seu tom natural, vai ficar harmônico, né? Sim, exatamente. É isso aí. E o tom sobre tom, que é o... Que é isso que a gente está falando de iluminar, né? Exatamente. É só você manter o seu e dar aquele charme. Exato, que aí traz um pouco mais de profundidade, né, para o cabelo e acaba trazendo mais movimento também, o que é interessante, né? Tudo bem. Mais bonito. Tudo está na moda quando a gente tem parcimônia naquilo que a gente faz, né? Exato. E principalmente quando a gente conhece o nosso estilo, porque a gente viu aqui que tem opções para todo tipo de estilo e de gosto. Então o importante é você se conhecer, né? É, exatamente. E saber o que vai funcionar melhor em você. Olha, o tom de areia também são lindíssimos, né? Que está usando muito agora. Exato. Linda, olha. Perfeito. É isso aí. É só você não exagerar. Exato. E se conhecer. Eu sempre falo que o autoconhecimento é super importante quando você vai fazer qualquer tipo de mudança ou adequação na sua imagem. Perfeitíssimo. Uma bela de uma aula, né, Renata? Agora eu vou pedir para você esperar um pouquinho aqui sentadinho, que eu quero mostrar os produtos ali para você com o Luiz, que ele trouxe vários. Inclusive, vai ter um belo de um sorteio que eu estou sabendo, né, Luiz? Vai agradar quem está lá em casa, né? Pode participar aí do nosso WhatsApp, viu? Que você vai ganhar produtinho hoje. De alta qualidade, né? Muito bem. E o que você trouxe aqui para mostrar para a gente? O que tem no mercado? O que a gente pode escolher de novo? Porque é tanta coisa, né? Que às vezes a gente chega na loja, é complicado a gente que não entende encontrar o produto adequado para cada tipo de cabelo, né? É. Hoje nós temos aí uma gama de produtos que atendem a todas as necessidades para cada tipo de cabelo. Foi citado ali um cabelo fino, um cabelo descolorido e com mechas. O ideal é que nesse tipo de cabelo faça um tratamento de reposição. Aqui nós temos, por exemplo, a linha SOS. Ah, que eu queria falar. Nós temos aqui esse produto que é um booster, que ele contém uma alta concentração de aminoácidos e ele age aí em 3, 4, 5 minutos. Você consegue repor aquilo que foi perdido durante o processo químico, né? É logicamente que você vai ter que fazer um pacote de aplicações para você ter aí esse resultado. Mas é um kit bastante eficaz na reconstrução do cabelo. As máscaras que você colocou aqui na frente, tem vermelho, marsala? Tem. Aqui nós existimos a máscara cobre, para cabelos cobres e acobreados. Aqui a máscara vermelha. A máscara vermelha, que dá a intensidade de vermelho, né? Quando se quer um vermelho bastante vibrante. Ah, que legal. É realmente para quem está com essa cor de cabelo. Para quem está com o cabelo vermelho. Ah, é a máscara tonalizante. Ah, que legal. Entre uma coloração e outra, o cabelo acaba desbotando. E você tem aqui um tratamento com intensificação de cor. E a marsala, né? A marsala, que é um vermelho um pouco mais frio, que está sendo muito usado agora. Nós temos aí também para você estar usando em seu cabelo, né? Que é um vermelho um pouco mais frio, menos vibrante. E para as loiras, geralmente, nós temos uma linha aqui bastante eficaz para o cabelo loiro. Porque o cabelo loiro, a tendência dele é que conforme se vai lavando, ele vai puxando para o amarelado. E o ideal é que você use um produto que contenha pigmentos violeta. Então, aqui nós temos a linha Platinum Plus, que contém micro pigmentos violeta. Realmente, para neutralizar o amarelo indesejado que acaba tendo no cabelo. É a maior preocupação das loiras. É a maior preocupação das loiras. Mas, conforme vai lavando e vai desbotando, a tendência é que esse cabelo vá puxando para o amarelo. Então, aqui nós temos aí uma gama de cinco, seis produtos específicos para esse tipo de cabelo danificado. E nós temos também aqui, que é um produto que é para ser misturado no pó descolorante. Quando se descolore um cabelo, você perde muita massa no cabelo. Se você pegar um cabelo descolorido, você vê que a raiz dele, onde está a virgem, tem uma espessura. Tem aí 12, 13 camadas de cutícula. Se você vê nas pontas do cabelo, onde foi aplicada a descoloração, você tem aí seis, sete camadas de cutícula. Então, é um produto com uma tecnologia inovadora que você mistura no pó descolorante e ele vai preservar a fibra durante o processo de descoloração. Olha só. Então, você vai ter um cabelo aí... Já descolora e protegendo. Já descolora e protegendo. E sem interferir no processo de clareamento. É muito bom mesmo. Sensacional. E o resultado é visível desde a primeira aplicação. E Luiz, esses produtos, eles são todos profissionais ou já encontram nas lojas? Como é que é? Não, esses produtos realmente, eles são exclusivos para salões de cabeleireiros. São da linha profissional. Você só vai conseguir encontrar esses produtos em salões especializados. Que trabalham com a linha. Que trabalham com a linha Fiorense. Perfeito. É um produto específico para a linha profissional que a gente chama, né? Então, perfeito. Você que viu e gostou aí, vai lá, cutuca o seu cabeleireiro e fala. Eu quero aquele lá que eu vi lá, porque é aquele que eu quero começar a usar no meu cabelo. Tem as máscaras também, olha que legal. É, isso aqui é uma máscara, né? Que a gente chama de Super Knockout. É uma máscara que ela dá, é, aquele cabelo que tá difícil de desembaraçar, aquele cabelo que tá armado, ela amolece um pouco a fibra e se torna o cabelo com o desembaraço mais fácil, né? É uma penteabilidade, como a gente diz, muito mais fácil. É um produto hoje que está se vendendo muito no cabelo, né? É, aí nos salões. Você sabe que eu tenho muita amiga platinada, né? Isso. Para as minhas amigas platinadas, olha esse aqui. Aí, um produto específico que vai realmente platinar o cabelo sem danificar. Nós temos aqui quatro tipos de pigmentos que vai matizar o amarelo com efeito platinado, entendeu? Então, hoje tem uma tendência muito grande, né? De ombre hair, aqueles cabelos que são descoloridos mais nas pontas. E você pode estar usando a máscara para dar o efeito platinado no cabelo, sem danificar. E o interessante é que são todos micropigmentos e não são corantes, né? Então, eles não vão danificar o cabelo. Você não perde tratamento, você tem o resultado sem perder tratamento. Muito bem, é isso aí. Parabéns, viu, Luiz? Bela linha. Gostei, gostei. Vamos sentar lá. Muito bem. E você de casa gostou mais ainda, né? Porque, olha, daqui a pouco você aí de casa pode levar um kit da Fiorence. Vem até a camiseta lá, ó lá. Dois kits vão vir com a camiseta. Gostou? Então, passa seu nome aí no nosso WhatsApp, que a produção, que nessa hora aí eu boto a culpa na produção. A produção vai escolher alguém para levar um kit da Fiorence. É, para casa, para ficar com os cabelos muito belos, tá bom? Vamos para o intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta. E, olha, tem recadinho importante para você, hein? A partir de terça-feira, às 11 horas da manhã, tem programa novo no SBT Interior com Carlos Hernandes. É o Bem na Hora. Seja muito bem-vindo ao SBT Interior. E você de casa não pode perder de jeito nenhum, né? Então, ó, a partir das 11 horas, você vai ligar a televisão no SBT Interior e vai começar a acompanhar nossa programação ao vivo. Começando com o Carlos Hernandes, depois passando com o Marcelo Casagrande no SBT Primeira Edição e depois comigo aqui no SBT e Você. Então, você que está acostumado a assistir o SBT e Você a partir do meio-dia, agora, a partir de terça-feira, o SBT e Você começa meio-dia e 10. Ok? Então, a partir de terça-feira, SBT e Você começa meio-dia e 10 mudança na nossa grade, ok? Uma ótima mudança. Combinado? 10 minutinhos mais tarde a gente se encontra, mas continuamos ao vivasso. Momento SPCAP no SBT e Você, que essa semana traz 10 mil reais no primeiro prêmio, 10 mil reais no segundo prêmio, também 10 mil reais no terceiro prêmio e no quarto e grande prêmio, uma BMW, gente, 320 e esporte. Ainda tem mais 10 chances de ganhar com os giros da sorte, que são 10 prêmios de mil reais para cada ganhador. E o sorteio acontece ao vivo aqui no SBT Interior no próximo domingo, dia 30, às 9 horas da manhã. Para concorrer, é só você comprar esse certificado de contribuição, que custa 10 reais e ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Então, atenção, Presidente Prudente, Araçatuba e toda a região, 4 grandes prêmios, mais os giros da sorte com sorteio dia 30. Então, é só você comprar o seu certificado, que custa só 10 reais. Você vai fazer o bem, concorrer a todos os prêmios que eu te falei e, ó, tô torcendo por você. Combinado? É o SPCAP. E, bom, o programa tá demais. Você já mandou o seu nome pra cá? Então, manda, que daqui a pouco tem o sorteio aí dos kits pra você. Daqui a pouquinho eu já vou falar o nome dos sorteados, tá? E, olha, você que mandou a sua perguntinha aqui pra gente, vamos ver, né? Vamos ver a Lívia. Lívia Charelli. Ela está perguntando quantas vezes ela deve lavar o cabelo por semana. Isso tem a ver, Luiz, se o cabelo é seco, se o cabelo é oleoso? Como é que é ou tem uma... É, isso aí varia muito pra cada tipo de cabelo. Por exemplo, um cabelo oleoso, ela não pode passar mais que um dia sem lavar. Um cabelo colorido, por exemplo, desde que ela use um produto específico pra cabelo colorido, ela pode estar lavando aí umas três vezes por semana. Até porque se lavar mais, pode causar um desbotamento da cor. Isso aí vai variar muito de cabelo pra cabelo, né? Então, assim, o ideal mesmo é, geralmente, que se lave aí, pelo menos, no mínimo, umas três vezes por semana. Perfeito. E tem também aqui uma perguntinha sobre pontas duplas. Olá, me chamo Daniela e eu quero saber o que seria bom para as pontas duplas, né? Ponta dupla, geralmente, não sei, eu acho que é tesoura, talvez, mas... Tem gente que mesmo cortando a ponta dupla aparece novamente, né? É, como a gente costuma brincar, né? Banho de inox, né? É, cortar mesmo, não tem jeito. E que se depois, né, depois do corte, ela faça o uso de um reparador de pontas. Hoje tem o famoso óleo de argã, o óleo de argã, que ajuda a prevenir as pontas duplas. E aqueles antigos, que são os reparadores de pontas, que se use depois do cabelo seco, se usa, que ele ajuda com que a cutícula não se abra, né? Se torne um pouco mais fechada. Então, vai ajudar a prevenir as pontas duplas. Mas, no caso de umas pontas duplas já tiverem com aquele aspecto branquinho, né, que ela fica, o ideal é que se corte mesmo, não tem outra solução. Perfeito. E quanto ao visagismo, Rê, quando que você indica uma pessoa a fazer? Faço e esse visagismo, ele fica sendo meu ou sempre numa mudança de vida ou uma vez por ano? Quando que eu devo fazer pra saber, quero mudar o tom do meu cabelo? Eu vou e faço, depois eu quero escurecer novamente, eu faço novamente? Como que funciona? Essa é a análise de cores, né? Então, a gente, quando faz a análise de cores, pra saber a temperatura da nossa pele, você faz uma única vez na vida. Se você fizer com 5 aninhos de idade, com 10, com 20, com 30, aquela análise de cores vai valer pro resto da sua vida. Porque a gente não muda a temperatura da nossa pele, né? Então, a análise de cores vale pro resto da vida. O visagismo mais focado pra dar o corte de cabelo, é ideal que você faça sempre quando você quer fazer realmente uma mudança, né? Tipo, que você não vai só manter o corte do seu cabelo, mas você quer fazer uma mudança. Quer saber que corte de cabelo vai ficar bem no seu rosto. E pra aquele momento da sua vida, qual a mensagem que você quer passar, né? Com o seu visual naquele momento, é interessante fazer uma análise de visagismo. Então, sempre que for mudar, é interessante de fazer. É interessante de fazer. Muito bem. Agora, vamos lá? Foca no kit, que eu vou falar o seu nome. Será que você ganhou? Será que você ganhou? Atenção, então, você, Wagner Mendonça, aqui de São José do Rio Preto. Pode dar um pulo aí, que você ganhou. É, só passar aqui e buscar o seu kit. A Rosane Schirley, também de São José do Rio Preto. Pode dar uma passadinha aqui e pegar o seu kit. Parabéns. E a Ellen Caroline, de Arassatuba. Também ganhou. A gente vai levar o seu kit pra Arassatuba, tá bom? Fala com a produção. Assim que estiver aí, você passa no SBT de Arassatuba pra pegar o seu kit. Parabéns pra vocês três, tá bom? Um beijão. Que vocês façam bom uso aí do produto. Com certeza vai ficar tudo cheirosinho, cabelo limpinho, bonitinho, não é? Re, obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Valeu pelas explicações, tá bom? Sempre um prazer estar aqui. Com certeza. Luiz, obrigada. Adorei conhecer os seus produtos. E muito obrigada também por responder aos telespectadores. Obrigada a você por dar essa oportunidade pra gente estar aqui. Passando um pouco do conhecimento aí que a gente tem. Ah, sempre bom aprender. E muito obrigado pela oportunidade. Legal. E gente, você de casa, fique com Deus. Um beijo, uma excelente tarde. Amanhã é o quê? É o quê? É sexta-feira. Amanhã tem Sida Caram, tem papo gostoso. É lógico que tem. SBT e você, a partir do meio-dia, eu tô aqui. Semana que vem, a partir de terça-feira, meio-dia e dez. Combinado? E te espero aqui sentadinha no mesmo bate-horário. Um beijo. Tchau. Tchau.